Antes de falar um pouquinho do que foi esse clássico do Corinthians e São Paulo, São Paulo e o Corinthians no Morumbi, só parabenizar o torcedor Fluminense, né, que venceu lá o primeiro turno na Taça Guanabara, vencendo o Resende por 4x0, fazendo um futebol bem gostoso de ver, pra cima, fazendo dois gols rapidamente, assim, não dando possibilidade nenhuma pro Resende, e por incrível que pareça com o time reserva, né, num passado não tão distante assim, o torcedor do Fluminense, enfim, cobrava ali o Abel, xingava o Abel ali na beira do campo, porque não colocava o Ganso em campo, porque o time tava jogando mal, comecinho de campeonato, e eu lembro claramente uma declaração do Abel que ele ia tomar as decisões pela cabeça dele, né, que ele ia deixar ter a influência do torcedor, e foi muito próximo ali da saída do Silvinho, né, que o torcedor praticamente mandou embora o Silvinho do Corinthians, e aí o Fluminense começou a vencer, começou a ganhar jogos, jogando bem, e são 11 vitórias consecutivas sob o comando do Abel, isso é muito legal ver o Abel fazendo esse trabalho, vale lembrar, ouvintes Band News FM, FM, especificamente o torcedor do Fluminense, que o Abel já tinha feito um trabalho muito interessante no Internacional, né, tanto é que hoje o Colorado tem essa lembrança amarga, né, com a diretoria do Internacional, por ter deixado o Abel ter saído, mas já tinha ali um acordo com o Ramírez, Miguel Angel Ramírez, né, que chegou e não conseguiu dar resultado na equipe do Internacional, mas enfim, hoje no Fluminense ele tá fazendo um trabalho muito interessante, o Fluminense contratou jogadores, na minha opinião, acertaram nessas contratações, o Willian, o próprio goleiro Fábio, o Felipe Melo, que tem jogado ali como um terceiro zagueiro, o time jogou com o time reserva e aí o torcedor, que é muito de momento, né, esse sentimento do torcedor já tá falando, nossa, esse time aí é o titular ou esse time é o reserva? Porque o time é um time mais leve, realmente é um time mais leve e pra finalizar, pontuando aí em relação ao Fluminense, o Ganso fez também, teve uma boa partida, e vale lembrar também que o Ganso tem sido muito profissional nesse período dele com o Abel, a hora ele joga, a hora ele não joga, mesmo ele não entrando em campo, ele continua fazendo os treinamentos dele, sem reclamar, sem levantar qualquer tipo de polêmica internamente, então bacana ver o Ganso concentrado, e obviamente quando tiver oportunidade, corresponder como ele correspondeu nesse final de semana. E vindo aqui pra São Paulo, o São Paulo enfrentou o Corinthians no Morumbi, já são cinco anos sem o Corinthians vencer no estádio do Morumbi, uma chuva muito forte antes de começar o jogo, atrasou um pouquinho ali o jogo, mas na hora que começou o jogo, São Paulo, se se pode dizer, se adaptou rapidamente, consegue fazer o gol com menos de um minuto, me arrisco em dizer que quem que fizesse o gol primeiro ali, teria ali praticamente 80, 85% da vitória garantida, mas felizmente o São Paulo conseguiu fazer o primeiro gol, deu tranquilidade pro São Paulo, o São Paulo conseguiu jogar muito bem sem bola, se se pode dizer que o São Paulo sofreu com o Corinthians, uma bola do Paulinho ali na trave, um chute despretensioso ali do Piton, que pra mim foi um momento crucial da partida, numa excelente defesa do Volpi, espalmando pra lateral, o chute saiu fraco, mas como o campo tava muito rápido, essa bola pega um pouco de velocidade, o Volpi conseguiu fazer uma boa defesa, que dá, ou que deu naquela ocasião, confiança pro próprio Volpi, muito questionado pelo torcedor, e pela transmissão ali do jogo, falaram que o Volpi foi muito aplaudido pelo torcedor São Paulino, isso é bacana pra ele, óbvio que o Volpi passou um momento delicado no São Paulo, perdeu a titularidade, ele volta num jogo extremamente importante, que ele não seria o titular, o titular seria o Andrei, mas teve ali a situação da Covid, ele acabou ficando fora o Jandrei, e aí ele teve a oportunidade, eu na semana passada tinha recebido uma informação, de que o Volpi durante os treinamentos, ele tava cabisbaixo, ele tava desmotivado e tal, e ele deu uma resposta muito positiva, contrariando essa informação, que eu acabei recebendo, então parabéns pro Volpi, e acima de tudo, a tranquilidade pro Rogério Sene, vale falar também, pra finalizar, que numa das coletivas do Rogério Sene, já sendo pressionado pela crônica esportiva, até pelo torcedor São Paulino, mas quando ele vem, ele pontuou ali, ouvintes do Band News, Fábio e Inegro, algumas situações que estavam acontecendo dentro do São Paulo, dentre elas, a piscina que estava vazia, pra fazer a recuperação dos jogadores, jogadores que naquela ocasião, o Luciano tava ainda machucado, indo embora mais cedo, então quando ele pontuou algumas situações, no meu ponto de vista, ele conseguiu dar uma certa tranquilidade, pra ele mesmo, conseguiu ter uma tranquilidade, porque ele pontuou situações, que ele tinha razão, nesses questionamentos do Rogério Sene, e aí o torcedor passou a ter um pouco mais de tranquilidade, aí vem as vitórias, vieram as vitórias, do São Paulo, e a principal delas, obviamente, foi esse clássico, na quinta-feira, a Band News FM vai transmitir aí o São Paulo e Palmeiras, mais um grande jogo, mais um jogo importante, não só pro São Paulo, mas também pro Palmeiras, que tá nadando de braçada nesse campeonato paulista, mas é mais uma oportunidade do São Paulo mostrar, que não foi sorte, que não foi falta de competência do Corinthians, senão mérito do próprio São Paulo, em vencer esse jogo contra o Corinthians, tomara que o tempo faça com que o gramado esteja ali tranquilo, pra que a gente possa ver um grande espetáculo, e mais um grande clássico. Muito bem. Querem me perguntar alguma coisa? Você falou aqui, por exemplo, Fábio, antes da gente entrar no ar, dessa invencibilidade do Rogério Sene nos clássicos, isso é muito interessante pro trabalho do Rogério Sene, e vale lembrar também que o Nestor, nesse jogo contra o Corinthians, também fez um bom jogo, eu sou um cara, eu tava criticando muito o trabalho do Nestor, do Sara, do Igor Gomes, que também fez um bom jogo, e acima de tudo, o Rafinha, o veterano Rafinha, que obviamente internamente é um cara importante ali no dia a dia, porque o São Paulo é um time muito jovem, importante contar com esse tipo de jogador, com esse tipo de perfil de jogador, e ele correspondeu muito nesse jogo contra o São Paulo Rafinha. O Sara, na minha opinião, ficou abaixo da média, o Pablo Maia também vem fazendo bons jogos, eu acho que o São Paulo tá começando a encontrar, o Rogério Sene especificamente, tá começando a encontrar um time, vamos ver se nesse próximo jogo, nessa quinta-feira, nesse clássico, provavelmente, provavelmente, Patrick, que estava machucado, deve voltar, e também o Luan, pode ser que eles entrem ali na lista de convocados, pra esse clássico de quinta-feira. Muito bem. Beleza? É isso. Valeu. Dito isso. Um abraço. Um abraço.